Um ano muito difícil, um ano que a partir de fevereiro tivemos o início dos casos de coronavírus, da doença da covid aqui no Rio de Janeiro e isso virou o mundo. Este ano, que termina daqui a poucos dias, este ano já não é mais aquilo que estava quando começamos em janeiro de 2020. Mudou tudo, nós não teremos tão cedo a mesma vida que tínhamos antes de 2020. Isso foi muito difícil, muito complicado e isso é uma situação que nós temos que pensar muito em relação ao que vai acontecer no ano de 2021. O trabalho da Câmara foi muito afetado. Nós, a partir de março, eu, por exemplo, a última vez que eu fui à Câmara presencialmente, foi no dia, se eu não me engano, no dia 24, 25 de março de 2020. Depois, eu nunca mais botei os pés na Câmara. Eu faço parte do grupo de risco, eu sou idoso. Além de pertencer à comissão do idoso, eu sou idoso também. Eu tenho 71 anos, eu sou diabético e pertenço controlado, portanto, tenho duas importantes comorbidades. Minha esposa tem um problema de saúde, uma doença neurodegenerativa grave, que também se coloca no grupo de risco. Eu não posso, de maneira nenhuma, trazer a infecção para dentro de casa, para ela, senão será muito grave. E aí a gente começou a trabalhar remotamente. As sessões foram remotas e isso até não foi o maior problema. Eu acho até, por incrível que pareça, que a produção da Câmara foi muito maior do que era presencialmente. É um fato estranho de vocês entenderem, mas é verdade. As sessões à distância remotas foram muito mais... A qualidade melhorou muito em relação àquelas sessões presenciais. Mas foi um ano atípico. Há dificuldade enorme de se trabalhar e os problemas da pandemia empurrando a economia para trás, criando um grande problema. E nós tivemos, então, muitas dificuldades de trabalhar, de fiscalizar, de produzir leis num tempo como o que nós estamos vivendo hoje. E a Câmara, além de tudo isso, nós tivemos um outro fator muito ruim, muito ruim para a cidade do Rio de Janeiro, que é tão ruim quanto o coronavírus, que foi a gestão do prefeito Marcelo Crivella. Lamentavelmente, eu já sou antigo, eu já participei de muito, participei de muito, eu vivi a gestão Saturnino Braga, que foi aquela que a prefeitura faliu em 1989. Eu era diretor do Estado Miguel Couto na época e venciei o que é uma falência da prefeitura. Mas agora não tem igual. Não tem igual. O prefeito Marcelo Crivella conseguiu fazer, na minha opinião, a pior gestão desde que existe prefeitura no Rio de Janeiro. E isso teve um sinal muito ruim na casa. Essa é a grande crítica que eu faço à casa, a essa legislatura que acabou agora em 2020. A casa, ou a maioria dos vereadores da casa, não foi capaz de visualizar o grave problema para a cidade que estavam causando ao defender o prefeito Miguel. Se nós tivéssemos tirado esse prefeito lá no início do ano, quando um pedido de impeachment foi apresentado pela bancada do PSOL, nós fizemos dois pedidos de impeachment, se nós tivéssemos feito isso, provavelmente teríamos menos problemas. Se os vereadores não fossem em grande quantidade, de uma maneira errônea, de uma maneira submissa, a boa parte dos vereadores dessa casa ficou ao lado do Crivella, defendeu o Crivella, votou contra o impeachment. E isso, evidentemente, foi muito ruim para essa casa legislativa. Legenda Adriana Zanotto